Amigos do portal JC 24 horas, 8 horas, aliás, que hora? É 8h33, nós estamos ao vivo, tá ouvindo aí a viola? Eita rapaz, o clima agradável como está, esse ambiente, olha aqui, tá esperando você amanhã, a noite, com música de primeira qualidade, comida de primeira qualidade, peixe para quem gosta, não tem outro local em Floriano a não ser aqui, meu amigo velho, Fritz Peixe, com Inker e Avelã, curte só um pouquinho aí para você ver o que é música de qualidade. É isso aí, véspera de feriado, dia 6 de setembro, aqui no Fritz Peixe, Inker e Avelã, com o melhor da música ao vivo, sertanejo e MPB. Espero todos vocês aqui, tá? 6 de setembro, às 10 horas. Então, tá aí, meu amigo, obrigado pela dica, e para você que está em casa, nesse momento, conferindo o JC 24 horas, eu vou mudar o termo, ele fez o convite, nós vamos fazer a intimação, porque é imperdível, amanhã, nós estaremos aqui, e mais, eu não sei se vem para trabalhar, ou para curtir, ou para fazer as duas coisas, porque olha, dá uma sacada aí no ambiente, está aqui, o espaço mais do que aprazível, lugar melhor não pode ter, meu amigo, amanhã à noite vai estar lotado, o JC vai estar aqui ao vivo. O melhor peixe da cidade. O melhor peixe, ah, peraí, meu amigo, o melhor peixe da cidade está aqui, não é isso aí, guerreiro? É o melhor peixe da cidade, Floriano. Pronto, só o endereço para quem não, se é que existe, quem não saiba, só para conferir o endereço, aqui na estrada da guia. Rua Olegário Correia, 1801, bairro Costume. Pronto, Rua Olegário Correia, 1801, bairro Costume, é a estrada da guia. Você vai sempre para rezar, dessa vez você para no meio da estrada, à esquerda de quem vai, e vai encontrar o melhor peixe, e amanhã a melhor busca com ícaro e avelã. Eu espero por vocês, que eu estarei aqui também. Felipe, quer saber o quê? A novidade, Felipe, a novidade por enquanto é essa, amanhã à noite aqui, aliás, não convidando não, estou lhe intimando, venham para cá para a gente comer um peixe de primeira qualidade, traga a patroa, traga a família, que aqui o espaço é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Portal JC, olha, olha, rapaz, pera aí, cara, deixa eu me virar aqui a câmera do frontal, meu amigo, olha aí, vamos mais para cá para o cara, porque, meu amigo, é de dar água na boca, olha, está aí, olha, está sentindo o cheiro, Felipe? Pois está, meu amigo, olha aqui, pronto, agora aqui, meu amigo, olha, cara, está vendo aí, Felipe? Pronto, pois estamos esperando vocês amanhã. É isso aí, feito o compromisso, amanhã, a partir das 10 da noite, música de primeira qualidade, 7 de setembro é feriado, então vamos curtir amanhã. Portal JC, 24 horas com vocês.